Levante sua voz, cante Antes de eu falar, tu cantava sobre mim Tu tens sido tão, tão bom Antes de eu respirar, soprasse tua vida em mim Tu tens sido tão, tão bom Oh, impressionante, incrível e consagro a cor de Deus Não me deixe mais morrer na glória Só pra me encontrar, não posso mudar Tu tens sido tão, tão bom Oh, impressionante, incrível e consagro a cor de Deus Amém. Não tínhamos valor, mas tudo Ele pagou. Não tínhamos valor, mas tudo Ele pagou. Amém. Amém. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante e infinitosa do amor de Deus. Oh, me deixa mais noventa e nove. Só para levantar a sua vida. Amém. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante e infinitosa do amor de Deus. Oh, impressionante e infinitosa do amor de Deus. Oh, impressionante e infinitosa do amor de Deus. Traz as duas obras, escalas montanhas, pra me encontrar Derrubar muralhas, histórias mentiras, pra me encontrar Traz as duas obras, escalas montanhas, pra me encontrar Derrubar muralhas, derrubar muralhas, histórias mentiras, pra me encontrar Derrubar muralhas, escalas montanhas, pra me encontrar Derrubar muralhas, escalas montanhas, pra me encontrar Da 然後 no se encontrar Derrubar muralhas, escalas montanhas, ca тех as duas obras Contra as duas obras, escalas montanhas, pra me encontrar Oh, tu é Greenwich, chegou láWA ¡Gracias, Messias! O Greenwich é Greenwich, Guar governo, barro muralhas, salas montanhas, pra me encontrar Impressionante e infinito Salva o amor de Deus Oh, que deixa as noventas e nobres Só pra demorar Não posso procurar Nem merecer Mesmo assim se entregou Oh, impressionante e infinito Ousado amor de Deus Deus abre o presente A salvação que Ele nos deu Não vem de nós É dom de Deus É dom de Deus Ajuda-nos, Senhor Ajuda-me Refaz os meus caminhos Confio em Ti Diga Faz Tua obra em mim Faz Tua obra em mim Encha Seu peito e chame por aí Diga assim Espírito, Espírito Que desce, que desce Que desce como fogo Dove, veve, aleluia E aí, e aí, e aí, e aí Espírito, Espírito Söndo, veve, espírito Que desce como o fogo Tome esse lugar, tome esse lugar Me enche-me e eu na fé darei Eu na fé no céu do Espírito E aí adorarei a Deus do meu amor A Deus do meu amor Eu na fé darei Eu na fé do Espírito E ali adorarei A Deus do meu amor Do meu amor Eu na fé do seu voz Espírito Vem, vem Espírito Vem, vem Eu na fé do meu amor Eu na fé do meu amor Eu na fé do meu amor E ali adorarei Eu na fé do meu amor 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 Que me compreendeu Que me compreendeu Sem explicação Não, 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 não Levante sua ordem Espírito 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 Eu na fé do meu amor Eu na fé do meu amor Eu na fé do meu amor Espírito 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 E fazer seu nome, diga grande, grande E te dar o louvor Estamos aqui, estamos aqui Somente para te adorar, te adorar, te adorar Só para te adorar, e agradecer teu nome E fazer seu nome E te dar o louvor O louvor que tu mereces, Pai Estamos aqui, estamos aqui O véu que separa, já não separa mais A luz que adora, apagada, agora brilha E cada dia brilha mais O véu que separa, o véu que separa, já não Já não separa mais A luz que adora, apagada, agora brilha E cada dia brilha mais Só para te adorar, só para te adorar E fazer seu nome, diga grande, grande Me te dar o louvor O véu que separa, já não se apagada, já não se apagam Estamos aqui Estamos aqui Estamos aqui Estamos aqui Estamos aqui Se você souber, diga sim Para o seu 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 Como um grande coral, levante sua voz, diga Não há Deus maior Não há Deus maior Não há Deus melhor Não há Deus tão grande Não há Deus tão grande Como nosso Deus Como nosso Deus Criou os céus Criou a terra Criou o céu Com toda a sua força Tudo Ele fez Tudo Ele fez Tudo criou Tudo formou Com toda a sua força Para o seu louvor Para o seu louvor Para o seu Para o seu Para o seu Para o seu Enche o peito e diz Para o seu Para o seu Deus Deu seu melhor Aplausos O rei dos reis Jesus Jesus O Senhor Amém. Sapatos dela já não há, pés descalçamos a sangrar, e o povo continua paciente, esperando. Diga, ó Senhor, ó Senhor, venha nos despertar, pois só cabe a nós, só cabe a nós, pois só cabe a nós. O encontro apressar, e como noiva te clamamos, e o medo é doar, pois contigo queremos estar. Amém. Diga, ó Senhor, ó Senhor, venha nos despertar, pois só cabe a nós, o encontro apressar. E como noiva te clamamos, e o medo é doar, pois contigo queremos estar. Esse é o prato, desse nosso tempo, desse nosso tempo, o momento é chegado, o momento é chegado, E o noivo, e o noivo está atento, até quando ele esperará? Diga, ó Senhor, ó Senhor, venha nos despertar, ó Senhor, venha nos despertar, Comentro apressar, pois contigo queremos estar. Comentro apressar, pois só cabe a nós, o encontro apressar, e como noiva te clamamos, Amém. 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 O céu já se rasgou. O céu já se rasgou. O caminho você trilhou. Para me aproximar. E poder te contemplar. E poder esconder em paz E poder E poder esconder em paz Encha seu peito, levante suas mãos, diga quando eu te vejo Quando eu te vejo Eu percebo o alto de Deus Quando eu te contempo, Pai Quando eu te contempo Eu me torno cada vez mais semelhante a ti Diga Quando eu te vejo Quando eu te vejo Eu percebo o alto de Deus Algo tem que acontecer Olhe para Jesus Olhe para Ele Quando eu te contempo Eu me torno cada vez mais semelhante Mais parecido com Ele Jesus, então dê Só quero ver Só quero, só quero É você Queremos ver O que é que os anjos veem? O que é que os anjos veem? O que é que os anjos veem? O que há que os anjos vêm Que os fazem se prostrar O que há que os anjos vêm Queremos ver, queremos ver O que há, o que há que os anjos vêm O que há que os anjos vêm Que os fazem cantar Santo, o que há, o que há O que há que os anjos vêm O que há que os anjos vêm O que há que os anjos vêm Quero olhar Quero olhar a face do meu Criador Quero olhar a face daquele que me fez em amor Quero olhar a face do meu Criador Quero olhar a face daquele que me fez em amor Deixamos ver, queremos ver Quero olhar a face do meu Criador Quero olhar a face daquele que me fez em amor Deixamos ver o Criador Aleluia Só quero ver Só quero, só quero Ver você Ver, só quero, só quero Ver você Só quero, só quero Ver você Só quero, só quero Ver você Encha seu peito avalinho e diga assim Assim que eu luto minhas guerras Aleluia! Assim que eu luto minhas guerras É assim que eu luto Assim que eu luto minhas guerras Aleluia! Aleluia! Assim que eu luto minhas guerras Parece, parece Parece que estou cercado Mas estou voltado por ti Só parece, parece que estou Mas ele nos volta, mas ele nos volta Aleluia! Parece que estou Mas ele nos volta, mas ele nos volta Assim, assim Assim que eu luto minhas guerras 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 Assim, assim, assim Eu опять viro minhas guerras Obrigado.